A Dahl me convidou para conhecer quatro categorias de tendências de beleza relacionados aos universos de selfie, esportes, looks naturais e homens. E antes de apresentar essas tendências para vocês, eu quero contextualizar um pouquinho como tudo funciona. Vocês sabem como os cosméticos e os produtos de cuidados pessoais que a gente usa no dia a dia são feitos? Assim como em uma receita de bolo que usa uma combinação de ingredientes para que você possa comer aquele bolo delicioso que acabou de sair quentinho do forno, com os cosméticos e os produtos de cuidados pessoais também é assim. E a Dahl está por trás disso. Por meio de muita pesquisa, estudo e inovação, ela chega em combinações, em soluções e ingredientes que serão a fórmula ideal para criar um produto novo. Depois, esses ingredientes são usados pelas grandes marcas fabricantes de cosméticos. É aí que toda a mágica acontece para que os produtos que a gente usa no dia a dia e os grandes lançamentos cheguem às prateleiras dos supermercados, das farmácias ou das lojas de beleza. E eu tive a oportunidade de conhecer algumas das principais tendências que em breve estarão disponíveis no mercado. A Dahl apresentou as inovações na Incosmetics aqui em São Paulo e vocês vão conhecer as minhas tendências favoritas dentre as categorias que eu comentei com vocês no início do vídeo. De selfie, esportes, look natural e homens. Muita gente, incluindo eu, adora uma selfie para postar lá no Instagram, não é verdade? E para a selfie sair perfeita, a Dahl traz uma solução que pode ser aplicada em um serum que deixa a pele do rosto com a aparência perfeita, ameniza as rugas, as linhas de expressão, a aparência dos poros, deixando a pele suave e com acabamento mate. Tem também duas soluções bem bacanas para todos os tipos de cabelo. Serão os produtos em spray que vão proporcionar cabelos sem frizz, além de brilho e alinhamento dos fios imediatamente após a aplicação do produto. Para os amantes de atividades físicas, assim como eu e como vocês, que eu sei que vocês também adoram praticar atividades físicas, teremos em breve soluções multifuncionais que aliam beleza com bem-estar. O que eu acho que tem tudo a ver, porque a gente quer treinar, mas quer estar bonita também, não é verdade? Para tirar uma foto, para postar, para motivar nossos amigos, nossos familiares, mas sem, né, postar aquela foto mostrando que você está acabada, né? Estou nada, não. Estou linda depois do treino. Treinei e estou linda ao mesmo tempo. Que tal? Vocês curtem a ideia? As mulheres que gostam de treinar maquiadas, em breve encontrarão uma solução que aplicada por cima da make, criará uma proteção invisível, uma barreira para fixar a maquiagem, aumentar a sua durabilidade e resistência contra o suor, e ainda proteger a pele da poluição. Outra tendência que achei bem interessante é que em breve encontraremos desodorante em pó. A Dau apresentou um protótipo com a sugestão de aplicação por meio de um pincel. Eu achei o máximo. Achei também super prático. A gente ter a possibilidade de usar também uma opção de desodorante em pó. E vocês, curtem essa ideia? Mais uma tendência que eu achei incrível, achei bem bacana. O shampoo seco líquido. Mas como assim? Calma que eu vou explicar para vocês. Hoje o shampoo seco em spray deixa um pó branco no cabelo, não é verdade? Agora a proposta é que o shampoo seco seja líquido, que em contato com o cabelo secará em no máximo 3 minutos. A solução promete absorver a oleosidade dos fios sem a necessidade da lavagem. Assim como o shampoo seco em spray já entrega hoje. A diferença é que não haverá mais aquele pó branco residual no cabelo, entendeu? E eu adorei saber dessa melhoria do produto, porque eu não dou sorte. O meu cabelo sempre fica todo branco com o shampoo seco. E para manter aquele look de aparência natural, tipo, acordei assim, seria perfeito a gente já acordar com o nosso cabelo cuidado e economizar o nosso tempo na hora de se arrumar para trabalhar, não é verdade? Por isso, a Dow criou uma máscara de hidratação noturna para hidratar os fios, definir os cachos, controlar o frizz, sem deixar o cabelo pesado. E detalhe importante, sem sujar e manchar o travesseiro. Outra tendência e destaque para a produção de um look natural são as fórmulas co-wash com menos sulfato e ingredientes leves que definem os cachos sem danificar os fios. A pele do rosto também não pode ficar de fora. As máscaras noturnas terão alto poder de hidratação para renovar a pele durante o sono. E para os homens que estão cada vez mais vaidosos e preocupados com a sua aparência, mas buscam por produtos práticos e multifuncionais, o destaque vai para uma fórmula multifuncional 2 e 1 para a pele e o cabelo. O produto é para o banho. Ele faz espuma e proporciona hidratação. E vocês pensam que acabou por aí? Não, não. Não acabou, não. Existem mais inovações de produtos masculinos para se ficar de olho. Uma solução para inibir o crescimento do pelo no rosto. Uma linha para cabelos com extrato de malte para os apaixonados por cerveja. E um produto que é diferente de uma base para dar acabamento à pele do rosto e corrigir imperfeições como um corte feito no momento de barbear, disfarçar também olheiras e disfarçar espinhas. Agora me conta, gente, o que vocês acharam dessas tendências que eu mostrei aqui no vídeo para vocês? Que em breve estarão disponíveis nas prateleiras das farmácias, nos supermercados e das lojas de beleza? Nesse vídeo, eu mostrei as minhas inovações e tendências favoritas, mas no blog tem mais novidades ainda. e vocês podem conferir clicando no link que eu deixei aqui no campo de descrição. Quem quiser conhecer e saber mais sobre a DAL, é só clicar no link que eu deixei sinalizado aqui no campo de descrição também. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer essas super tendências de beleza tanto quanto eu gostei. Não se esqueça de curtir o vídeo e quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Um beijo e até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri